E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Hoje é mais uma aula aí, eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial que já vem implantada dentro do seu sistema operacional, o Windows 10. Existem várias matérias aí na internet, eu separei aqui três que vão dizer mais ou menos a mesma coisa, que a Microsoft está implantando, aliás, já implantou há um bom tempo essa inteligência artificial no seu Windows 10 para que pudesse melhorar aí as atualizações para corrigir possíveis erros futuros de atualizações em seu sistema. Então é feito aí uma varredura, uma verificação das máquinas que estão em rede para que seja feita uma verificação se aquele componente que você trabalha, aquele computador, aquele notebook será compatível com uma nova atualização que eles lançariam e caso não fosse, eles evitariam que essa atualização chegasse até algumas determinadas máquinas até que eles conseguissem resolver este problema para que todos consigam atualizar o seu sistema operacional. Então pessoal, a implementação dessa inteligência artificial, na verdade ela já começou quando foi aí implementada a Cortana, no momento que você faz a instalação do Windows 10 que é pedido para que você aceite a instalação da Cortana, fazendo isso eles têm praticamente controle total de tudo que você faz no computador, eu digo total mesmo. No momento da instalação, parem para ler tudo que está escrito sobre a Cortana. Então assim, é um assunto um pouco polêmico, alguns vão achar que é loucura, outros não. Mas nós fazemos parte sim de um sistema no qual eles querem ter total controle sobre nós. Não é à toa aí que existe a famosa teoria da conspiração, que alguns acham que não existe, e outros sim. Isso fica a critério de cada um pensar o que quer. Mas, enfim, o que eu venho mostrar aqui para vocês, além da minha opinião sobre esse assunto, é o uso da inteligência artificial em seu computador. Uma delas também é a telemetria do Windows, que é uma maneira deles saberem o que está acontecendo com o seu computador para que futuramente você não venha ter aquele problema nas máquinas aí que você vá adquirir. Quando você instalar o seu computador, isso permite que seja resolvido. Então, eu deixei aqui, por exemplo, este site que está dizendo aí que a Microsoft, atualizações do Windows impulsionadas por IA reduzem travamentos. Que, então, aqui, eu também vou deixar os links na descrição. Aqui nós temos que a Microsoft revelou que está usando inteligência artificial, que, na verdade, isso aqui não é novidade para ninguém, isso aqui já vem sendo colocado no sistema há muito tempo. E técnicas em machine learning, para fazer com que os computadores com sistema operacional Windows 10 sofram com menos creches e travamentos. Isso porque a empresa está usando esse tipo de tecnologia para evitar o lançamento de updates com falhas graves. O que tem acontecido com muita gente, quando faz alguma atualização do sistema operacional, acaba ocorrendo alguns bugs. Então, o que eles visam com essa inteligência artificial é minimizar isso através da inteligência artificial. Então, aquele computador que poderia ter um problema devido a uma atualização, não é lançado para ele esta atualização, pelo menos por um tempo. Então, não estranhem se, de repente, para alguns chegam algumas atualizações pelo Windows Update e essa mesma não chega para outros computadores. Isso já é a inteligência artificial fazendo o efeito. Por exemplo, eu posso entrar aqui nas configurações do meu Windows para verificar aqui em atualização e segurança e verificar aqui no meu Windows Update, verificar se há atualizações. Então, de repente, pode aparecer alguma atualização aqui para mim, nesse meu computador, e esta mesma não aparecerá em outro computador, porque a inteligência artificial já está em uso. Então, ela já está verificando se, nesta máquina, aquela atualização que foi lançada me dará algum problema na máquina ou não. Então, será uma maneira de corrigir algumas falhas no sistema. Aqui, um outro site também, dizendo praticamente a mesma coisa. Então, o Windows 10 usará a inteligência artificial para não instalar atualizações em momentos inconvenientes. Inclusive, na minha máquina já apareceu esta notificação, onde eles perceberam que o uso do meu computador está entre as 4 horas da tarde até as 19 horas. Então, eles pediram para que eu ativasse essas atualizações nesse intervalo de tempo, para que eu não sofra nenhum tipo de inconveniente fora do horário. Então, aqui também tem uma outra matéria falando sobre a inteligência artificial. E aqui, mais um site. A Microsoft diz que atualizações do Windows com IA tem redução de falhas. Então, eu vou deixar aí, na descrição do vídeo, estas matérias, para que vocês também possam ler, se inteirar do assunto e procurar saber um pouquinho mais sobre a inteligência artificial. Não só aqui no Windows, mas de uma maneira geral, como, por exemplo, os drones, enfim, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia. Tudo isso tem incorporação e agora estão usando a tecnologia total da inteligência artificial de uma maneira para nos controlar. Então, como eu disse, essa é a minha opinião. Fica aí a critério de vocês pensarem o que vocês quiserem. O que vocês acham sobre esse assunto, postem aí nos comentários para a gente bater um papo, para a gente discutir sobre esse assunto que é tão polêmico. Então, existe aí uma parte que vai acabar te auxiliando, mas, por outro lado, você está, entre aspas, aí na mão deles. Certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta aula informativa. Não esqueçam de curtir, favoritar e também de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, postem nos comentários e vamos conversando sobre os assuntos. Tudo bem? Então, fica aí o forte abraço do Dr. Contro e até a próxima. Valeu!